Olá, boa tarde! Hoje é 1º de junho de 2023 e está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Uberlândia mantém saldo positivo na geração de empregos pelo terceiro mês consecutivo. Prefeitura informa prorrogação na vacinação contra a gripe. E ainda, Prefeitura inicia a construção da malha cicloviária no setor oeste. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Pelo terceiro mês consecutivo, Uberlândia registrou saldo positivo na geração de empregos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o número de admissões superou os desligamentos em 677 postos de trabalho durante o mês de abril. No acumulado, a cidade já soma 1.958 novas vagas criadas até o momento. Na análise por setor, a cidade também registrou bom desempenho em todas as áreas, puxada pelo segmento de serviços com 248 contratações e de construção com 148. A geração de empregos foi positiva ainda para quem atua em indústria, agropecuária e comércio. Confira os resultados completos do CAGED no portal da Prefeitura. Em conformidade com a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a imunização contra a gripe foi prorrogada até 31 de julho, também em Uberlândia. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a população com mais de seis meses de idade pode buscar as 74 salas de vacina da rede municipal. Reforça-se, ainda que a vacinação ocorrerá enquanto durarem os estoques. Embora o Ministério da Saúde tenha ampliado para público geral, o Programa Municipal de Imunização reforça que as pessoas integrantes dos públicos prioritários, como gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de 5 anos, indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais devem garantir a imunização. Consulte o portal da Prefeitura para verificar os horários de funcionamento das unidades de saúde e proteja-se. Prefeitura inicia a construção da malha cicloviária no setor oeste. A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta semana a construção de 14 quilômetros de ciclovias no setor oeste da cidade. O projeto, cuja ordem de serviço foi assinada pelo Prefeito Adelmo Leão no dia 4 de maio, é a segunda fase da ampliação da malha cicloviária de Uberlândia, iniciada em fevereiro deste ano. Na primeira etapa, está prevista a construção de 11 quilômetros de pista para a prática de ciclismo, ligando a região central da cidade aos bairros do entorno do aeroporto, no setor leste. No pacote 2 de ciclovias, o objetivo é possibilitar conexão ao sistema cicloviário já existente, permitindo fácil acesso às demais regiões que contam com ciclovias ou que ainda serão atendidas pela administração municipal. Com a novidade, ciclistas poderão transitar até as regiões central, sul e leste. O prazo para término está estimado em 12 meses a partir do início das obras. O valor para a execução do projeto é estimado em cerca de 6 milhões de reais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Gente, olha que chique essa bolsa minha hoje. Eu estou com ela porque nós vamos falar do programa Mãe Uberlândia. Esse programa foi feito para as futuras mamães que fazem acompanhamento pré-natal pela rede municipal de saúde. Ao final da gestação, as mamães ganham essa bolsa, com alguns itens para auxiliar no cuidado com os bebês. Desde quando foi reativado, em 2017, esse programa já beneficiou mais de 1.700 mamães. E tem também um aplicativo, feito pela Prefeitura, para auxiliar ainda mais o acompanhamento. Esse é o Mãe Uberlândia, que garante saúde para todas as mamães e para os bebês. Obrigada! Tchau, Isadora. Até a próxima consulta, hein! A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia, em parceria com a emissora Band Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em período de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socio-Assistenciais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta décima edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação. O Centro Administrativo Municipal, Band Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. Pensar a qualidade de vida com preservação da fauna e flora norteiam as ações da 13ª Semana do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com a temática Consciência Ambiental, Compromisso de Todos, a programação de 2023 traz ações que abordam licenciamento ambiental, gestão de resíduos da construção civil, soluções para poluição plástica e oficinas variadas para a conscientização de todos. A abertura será nesta sexta-feira, às 10 da manhã, no Auditório do Centro Administrativo. Com presença de representantes do Governo do Estado e a assinatura da ata de adesão às competências originárias do licenciamento ambiental. O Parque do Sabiá integra o cronograma com mostra pedagógica na manhã deste sábado sobre soluções para poluição plástica e também oficinas no Zoológico Municipal no dia 16. O Núcleo de Educação Ambiental também realizará atendimentos nos dias 6 e 7. Há estudantes e demais visitantes dos Parques Municipais Siqueiroli e Santa Luzia. Chino de Notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.